Música Amiga, amigo ouvinte, Jesus nos revela seu ousado amor libertador, abrindo caminho para que o sigamos na missão de renovar este mundo. Marcos, no seu Evangelho, não registra longas falas de Jesus como acontece nos outros Evangelhos. Para ele, o ensinamento de Jesus é comunicado mais por seus gestos do que por palavras. Na leitura de hoje, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, temos mais uma narrativa de cura que, em seu simbolismo, exprime a prática libertadora e amorosa de Jesus. Observando que Jesus entrou de novo na sinagoga, Marcos associa esta narrativa à outra anterior, na qual Jesus expulsa o espírito impuro da sinagoga. Agora, Jesus encontra na sinagoga um homem com a mão seca. Sendo o dia de sábado, os fariseus espionavam para ver se Jesus curaria aquele homem, infringindo a lei. Jesus, então, diz ao homem da mão seca, Levanta-te e venha aqui para o meio. E pergunta aos fariseus, É permitido, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? E, em seguida, cura aquele homem. Saindo daí, os fariseus e seus companheiros, imediatamente, tomaram a decisão de matar Jesus. O homem da mão seca na sinagoga simboliza o excluído pela religião e pela sociedade, considerado um inapto. A ação de Jesus é voltada para sua integração na comunidade. A expressão forte, passando sobre eles um olhar irado, referindo-se ao olhar de Jesus aos fariseus, é única em todo o Novo Testamento. E só aparece nessa passagem, característica de Marcos, que, seguida de entristecido pela dureza de seus corações, mostra traços humanos e emotivos de Jesus. A palavra de Jesus, levanta-te, é a expressão de seu amor que restaura a dignidade das pessoas, dando-lhes novo ânimo, esperança e iniciativa. O levantar-se, quando aplicado ao que era morto, é também o sentido da nossa palavra, ressurreição. Esta cena exprime de maneira marcante os dois polos do conflito de Jesus com os líderes judeus e antecipa o destino final de Jesus. A questão é, os preceitos legais são para o bem ou para o mal? Promover a vida ou matar? A prática dos fariseus e demais chefes religiosos observantes da lei é destruir Jesus, e a prática de Jesus é o empenho na promoção da vida. Jesus nos chama a cultivar a bondade da criação, descartando os caminhos tortuosos que delas se afastam. Bíblia, Deus com a gente, produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação de irmã Bárbara Santana. E de irmã Eliane de Prá. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Estresse, correria, afobação. No mundo conturbado de hoje, quem não quer uma vida tranquila e saudável? O livro A Paz de Espírito ao Seu Alcance, da Paulinas, oferece dicas preciosas para viver em paz, estar de bem com a vida e relacionar-se em paz com Deus. Mente sã e coração em paz. Janeiro Branco, na Paulinas. Ligue 0800 70 181 ou pelo site paulinas.com.br.